Ampliar parcerias e permitir que nações da África se tornem exportadoras de alimentos foram os temas discutidos entre representantes do Brasil e de países africanos no Ministério das Relações Exteriores. Importador de alimentos na década de 1970, o Brasil é hoje uma potência agrícola mundial. Responsável por quase metade das exportações do país, o agronegócio brasileiro tem atraído as atenções do continente africano. Nesta quarta-feira, representantes de vários países africanos e autoridades brasileiras se reuniram no Ministério das Relações Exteriores para discutir novos modelos de parceria. Queremos e buscaremos dar nosso aporte dentro de nossas possibilidades para que os países africanos venham a tornar-se também exportadores líquidos dos mais diversos gêneros alimentícios. A África já é o principal parceiro da cooperação internacional do Brasil. Atualmente, há 32 acordos com países do continente e cerca de 80 projetos em andamento. Segundo a Agência Brasileira de Cooperação, desde 2000, mais de 700 projetos em diversos países africanos foram executados, com destaque para as áreas de saúde, agricultura e pecuária. Essa parceria estratégica é uma via de duas mãos. Contribuir para o desenvolvimento da produção africana pressupõe também um tratamento aberto à comercialização da produção brasileira.